Karoq Revolution PS2 O natural ressurgimento do jogo musical pode ser atribuído a um único desenvolvedor, a Harmonix Studios. Embora agora seja mais conhecido pela franquia de rock band, Harmonix também foi o estúdio por trás do Karoq Revolution. Pode ser difícil lembrar, mas o Karoq Revolution realmente foi uma revolução, a progenitora de todos os jogos de música. Perfeitamente cronometrada para capitalizar sobre o fenómeno que foi a American Idol, o Karoq Revolution permite que os jogadores se transformem o seu PS2 em uma máquina de Karoq. E mesmo que seja fácil enganar o seu caminho através de jogos cantagorulando, se tu não quiseste ser incomodado com as palavras, o Karoq Revolution foi um dos primeiros jogos em que podes jogar em uma sala cheia de não-jogadores e fazer como todos se se divirtam. Cantando músicas do bizarro Triângulo Amoroude, de The New Order para os Black Cowards, Elfau com os Anjos, finalmente os jogadores podiam ser as três das suas próprias salas. Aqui está mais uma review, espero que tenham gostado. Até à próxima e... PEACE! 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 PEACE!